Novo edital para o concurso do IBGE 2023, só que agora para cargos de nível superior. Saiba você que nesse próximo concurso nós não teremos apenas para cargos de nível médio, que é o cargo de técnico do IBGE, mas também teremos para três cargos específicos de nível superior, que é o cargo de pesquisador, analista e tecnologista. E tenho certeza absoluta que muitos de vocês estão interessados em prestar esse próximo concurso do IBGE para cargos de nível superior. Então nesse vídeo você vai saber absolutamente tudo sobre esse próximo concurso do IBGE para cargos de nível superior. E a propósito, eu já deixei anotado aqui no meu caderno cinco pontos fundamentais que você precisa saber para poder prestar esse próximo concurso do IBGE para cargos de nível superior. Beleza? Primeiro a gente vai falar sobre o processo de seleção, depois sobre o conteúdo programático, depois sobre as formações que você precisa ter para poder prestar esse próximo concurso. Vamos falar também sobre as lotações, que é o seu local de trabalho. E por último, sobre os salários e gratificações. Então tenho certeza absoluta que esse vídeo aqui é o vídeo mais completo sobre o concurso do IBGE para cargos de nível superior. E com certeza merece a sua inscrição aqui embaixo e também o seu like. E a propósito, se você quiser saber como estudar com mais qualidade para esse próximo concurso do IBGE, tanto para cargos de nível médio quanto para cargos de nível superior, eu vou te convidar a me seguir lá no Instagram, porque todos os dias eu faço mentorias gratuitas para quem quer ser aprovado nesse próximo concurso do IBGE 2023. Para você poder me seguir também é muito simples, o link vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo e também nos comentários. Vale a pena você me seguir. Bem, então vamos lá pessoal, sem perder muito tempo. Primeira coisa que você deve saber para poder começar a estudar para esse próximo concurso do IBGE para cargos de nível superior é o seguinte. Nós teremos nesse próximo edital disponibilidade para três cargos específicos, que é o cargo de pesquisador, o cargo de analista e o cargo de tecnologista. Nesse vídeo de hoje a gente vai dar uma ênfase maior em dois cargos específicos, que é o cargo de analista e o cargo de tecnologista. Até porque o último concurso realizado para o cargo de pesquisador foi em 2013, ou seja, esse ano completa 10 anos sem abertura de novo edital. Pode ser que eu faça um vídeo à parte, falando um pouco mais sobre esse cargo de pesquisador, mas nesse vídeo a gente vai dar uma ênfase maior ao cargo de analista e o cargo de tecnologista, que são os dois cargos mais concorridos para quem tem nível superior. Fechou? Outro ponto bem importante é o seguinte, saiba que atualmente nós temos muitos cargos vagos de nível superior no IBGE. Só para você ter uma ideia, nós temos 412 cargos vagos para o cargo de analista, 467 cargos vagos para tecnologista e 103 cargos vagos para pesquisador. Então tem muitos cargos vagos para quem tem o ensino superior completo, mas também nós tivemos aí recentemente uma nova solicitação por parte do IBGE, solicitando muito mais vagas para esse próximo edital. Foram solicitadas 588 vagas para o cargo de analista, 597 vagas para tecnologista e 11 vagas para o cargo de pesquisador. Ou seja, nós vamos ter mais de mil vagas para o cargo de nível superior nesse próximo edital do IBGE 2023. E partindo dessas informações, a gente vai tomar como referência o último edital realizado em 2015 para o cargo de analista e também tecnologista. Fechou? Então vamos começar aqui pelo processo de seleção. Foram feitas provas objetivas de caráter eliminatório e classificatório, tanto para o cargo de analista e tecnologista em todas as áreas de conhecimento. Como assim, Eduardo? Se a gente observar e a gente vai ver daqui a pouquinho o cargo de analista e o cargo de tecnologista, existem algumas áreas de conhecimento, tá bom? A gente vai ver tudo daqui a pouquinho em relação a isso, tá? Mas saiba que teve prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos e também todas as áreas de conhecimento. Fechou? Nós tivemos também prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório apenas para o cargo de analista, para a área de análise de sistemas e desenvolvimento de sistemas, ok? Então houve prova discursiva apenas para essa área de conhecimento. As demais não tiveram prova discursiva. E por último, nós tivemos prova prática também de caráter eliminatório e classificatório para a área de design instrucional, que é o cargo de analista, e também para o cargo de tecnologista, para o conhecimento de programação visual e web design, ok? Então nós tivemos prova prática apenas para essas áreas de conhecimento. As demais áreas não tiveram prova prática. Agora em relação ao conteúdo programático cobrado nessa última prova do IBGE para cargo de nível superior. Nós tivemos tanto para o cargo de analista e tecnologista, tá bom? Lembrando que exceto para a área de conhecimento e análise de sistemas e desenvolvimento de sistemas, e também para o cargo de tecnologista para a área de conhecimento em estatística. Nós tivemos as seguintes disciplinas, tá? Nós tivemos 15 questões de língua portuguesa, 10 questões de língua inglesa, 10 questões de raciocinológico quantitativo e 35 questões de conhecimentos específicos, tá bom? Então, somando tudo, foram 70 questões cobradas tanto para o cargo de analista quanto tecnologista, exceto essas disciplinas para o cargo de analista que tem a especialidade em sistemas de desenvolvimento e também para o cargo de tecnologista, exceto para o área de conhecimento de estatística. Agora, para quem for disputar o cargo de tecnologista para a área de conhecimento em estatística, vão ser cobradas as seguintes disciplinas. 15 questões de língua portuguesa, 10 questões de língua inglesa e 45 questões de conhecimentos específicos, somando tudo, 70 questões apenas para o cargo de tecnologista com área de conhecimento em estatística, tá bom? Esse conteúdo é específico para essa área de conhecimento. E por último, para quem for concorrer o cargo de analista com área de conhecimento em análise de sistemas e desenvolvimento de sistemas, vai ter as seguintes disciplinas. 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de língua inglesa, 10 questões de raciocinológico quantitativo e 30 questões de conhecimentos específicos. Somando tudo, vão ser 60 questões cobradas para o cargo de analista com área de conhecimento em análise de sistemas e desenvolvimento de sistemas. Agora, em relação aos requisitos de formação, para você poder concorrer tanto ao cargo de analista quanto tecnologista. Presta muita atenção, por quê? Porque existem cargos e áreas de conhecimento onde não é exigido uma especialização, ou seja, uma formação específica dentro daquela área. Mas existem cargos e áreas de conhecimento específicas onde é exigido um nível superior específico para uma área de formação. Como assim, Eduardo? Me explica melhor. Vamos lá, vou tentar explicar aqui. Por exemplo, aqui, para o cargo de analista, para a área de conhecimento em análise de projetos. O que está sendo pedido? Curso superior completo. E quando vem exigindo curso superior completo, pode ser tanto um tecnólogo, ou licenciatura, ou bacharel, ok? Em qualquer área de formação. Eduardo, eu sou formado em gastronomia. Eu posso concorrer a essa vaga? Pode, sem problema. Eduardo, sou formado em direito. Posso concorrer? Sem problema. Eduardo, sou formado em pedagogia. Posso concorrer? Sem problema nenhum, ok? Por quê? Porque ele não veio exigindo aqui uma área de formação específica. Beleza? Agora, por exemplo, aqui, ó. Cargo de analista para a área de conhecimento de análise de sistemas. Aí sim, vem pedindo algumas formações específicas para você poder ocupar esse cargo. Por exemplo, engenharia da computação, ciências exatas, tecnologia da informação, que mais? O que mais é que é o processamento de dados. Enfim, existem algumas áreas de formação que você precisa ter, senão não adianta, você não vai conseguir tomar posse nesse cargo de analista para a área de conhecimento e análise de sistemas. Então, você precisa ser formado dentro dessas especializações, ok? Dessas áreas específicas. E assim, também, o edital vem trazendo outras áreas, né? Por exemplo, aqui, ó. Analista em análise em biodiversidade. Analista também na área de auditoria. Também tem essa parte aqui, ó. Tecnologista para a área de conhecimento em biblioteconomia. Bem difícil de falar, né? Biblioteconomia. Aqui, você precisa ter curso de informação completo em graduação também dentro da área específica e assim por diante, tá bom? Olha só, outro detalhe bem importante, ó. Para o cargo de analista, tá bom? A área de conhecimento, institucional, curso superior completo. Deixa eu voltar aqui. Curso superior completo, ou seja, pode ser qualquer área de formação. Deixa eu ver outros aqui também que tem. Aqui, ó. Por exemplo, ó. Vou puxar tudo isso aqui já, ó. Aqui, ó. Analista, né? Para orçamento e finanças, para planejamento e gestão, processos administrativos disciplinares. Para todos esses cargos e funções, você só precisa ter a graduação completa, podendo ser tecnólogo, licenciatura ou bacharelado, tá bom? Aqui a mesma coisa, ó. Olha só que bacana, pessoal. Quanta oportunidade. Para o cargo de analista, recursos humanos e administração pessoal e também recursos humanos em desenvolvimento de pessoas. Também pode ser um tecnólogo, licenciatura ou bacharelado, tá bom? Então, existem cargos específicos, tá bom? Onde você precisa ter aquela formação específica, específica, mas também existem algumas áreas de conhecimento onde não é exigido uma área de formação específica, tá bom? Agora, em relação às lotações, ou seja, os locais de trabalho que foram ofertadas nesse último concurso de 2015. Lembrando que nós tivemos vagas tanto para ampla concorrência, vagas para deficientes e também para negros, tá bom? Para o cargo de analista, nem todas as áreas de conhecimento foram ofertadas para todas as regiões, tá bom? É muito importante você dar uma olhada aqui também, vou passar aqui devagarzinho, mas dê uma olhada aqui nesse último edital para ver a sua área de conhecimento específica para qual região ela foi ofertada. Por exemplo, para análise de projetos foram ofertadas duas vagas, né? Aqui para o Rio de Janeiro, ok? Nós tivemos também aqui, por exemplo, para auditoria, também Rio de Janeiro, mas também nós tivemos vagas para o Espírito Santo, né? Capital Vitória, Belo Horizonte, Cuiabá, Florianópolis, Manaus, Macapá, São Luís, Belo Horizonte, Belém, Recife, Terezina, Natal, Porto Alegre, São Paulo, enfim, tá? Vai depender muito da sua especialidade, ou seja, da sua área de conhecimento, tanto para o cargo de analista quanto para o cargo de tecnologista, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, para a área de tecnologista, né? Para o cargo de tecnologista, para a área de engenharia cartográfica, teve apenas para Goiânia. Aqui para a área de estatística, teve para o Rio de Janeiro. Para a área de geografia, teve tanto Belém, do Pará, quanto para o Rio de Janeiro. Então, vai depender muito do seu cargo e também da sua especialidade, ou seja, da sua área de conhecimento. Depois dá uma olhadinha certinha aqui para ver qual região abrangiu aí a sua área de formação. Lembrando que para esse próximo edital, pode ser que seja alterado isso, tá? Pode ser que exista vagas em aberto em outras regiões, aí eles vão redistribuindo as áreas de formação conforme os estados e regiões. E por último, mas não menos importante, é aquela parte que todo concurseiro gosta, onde a gente vai falar sobre valores, money, cash, né? E só abrindo um parênteses aqui, tanto para cargo de analista quanto para cargo de tecnologista, a jornada de trabalho é de 40 horas semanais, de segunda à sexta-feira. Fechou? Então vamos lá que eu vou tentar explicar esse quadro para vocês. Primeira coluna é a coluna de cargos, tá bom? Tanto para analista quanto tecnologista. Segunda coluna, classe A, padrão 1. Primeiramente nós vamos ter sem titulação. Eduardo, mas o que seria isso daqui sem titulação? Acabei de mostrar para vocês, tanto para o cargo de analista quanto para o cargo de tecnologista, algumas áreas de conhecimento que não é exigido formação específica, ok? Essa não exigência de formação específica está intitulada aqui como sem titulação, ok? Então você não precisa ter uma formação específica para você exercer o cargo de analista e tecnologista, ok? Podendo ser tecnólogo, licenciatura ou bacharelado, ok? Para quem não tem titulação, você já vai entrar ganhando 7 mil reais. Lembrando, um detalhe bem importante, todos esses valores são de 2015, ok? A gente tem como referência valores de 2015. Com certeza absoluta, esses valores já foram todos reajustados para esse próximo concurso de 2023, ok? Isso daqui é só para você ter uma base de quanto você ganharia, tanto para o cargo de analista, quanto para o cargo de tecnologista, fechou? Agora, se você tiver uma especialização, ou seja, uma pós-graduação, você ganharia em 2015, 392 reais a mais. Se você tivesse um mestrado, você ganharia 785, e um doutorado, você ganharia 1734 reais. Ou seja, você poderia ganhar, no final das contas, um pouco mais de 8.734 reais e 88 centavos, ok? Se você tiver um doutorado. E os vencimentos básicos de 2015, estavam no valor de 4.352 reais e 49 centavos, mais a gratificação de 2.648, ok? Lembrando que todos esses valores aqui são baseados de 2015. Provavelmente, quase 100% de certeza, eles já foram reajustados para 2023. Então, esses valores, pode ter certeza absoluta que você vai ganhar muito mais se você for aprovado nesse próximo concurso de 2023 para cargos efetivos de nível superior do IBGE. E só lembrando que esse último edital realizado em 2015 para o concurso do IBGE para nível superior foi promovido pela Banca FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas. Então, todo o seu projeto de estudos daqui para frente, para esse próximo concurso de 2023, tem que ser baseado em cima da Banca FGV, para você criar habilidade e entender um pouco mais como que é o nível de cobrança dessa banca organizadora. E eu quero que você deixe agora aqui embaixo nos comentários para qual cargo e área de conhecimento você vai estudar para esse próximo concurso do IBGE 2023 para cargos de nível superior. Deixe aqui embaixo nos comentários porque a sua participação é fundamental para o crescimento do nosso canal. Fechou? Então, ótimos estudos para você. Tamo sempre junto. Até mais. Valeu!